Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos aqui agora na redondeza de Tupã Dessa vez o meu filho Isaac não está, só está eu e minha esposa aqui Silene Ela que está gravando, beleza? Gente, nós se deparamos aqui com a casa da redondeza aqui No meio do sítio, uma casa abandonada, por uma história, uma história meio sinistra, beleza? E lembrando gente, você que nunca, pela primeira vez está assistindo, se inscreva aí, ative o sininho De notificação, dá essa força para o nosso canal, beleza gente? Vamos lá Olha gente, está eu aqui, eu vou mostrar a Lene Oi galera O celular aqui, não está muito bom Estamos entrando aqui, olha gente, se deparamos aqui O que é isso aqui direito, Lene? Um ferro? Um ferro de passar roupa Gente, olha só, que antigo Colocava a brasa aqui dentro, daí fechava, esticava a roupa e passava Olha só, muito cheio Deve ter uns dois quilos Vamos ver a marca dele aqui Sons Ferro de passar roupa, a brasa A brasa ainda, meu Deus do céu Gente, pelo que nós soube aqui, olha Tinha um morador, dois moradores Um era cadeirante E que faleceu Aqui Enquanto o outro foi para uma viagem Quando voltou, o irmão estava falecido Isso que a gente soube Soube também, disse que o outro morreu também depois Olha aqui, olha Os computadores pararam, gente Olha Tem umas comidas De chapéuzinho Sinistro, hein? Um chapéu, sei lá Chapéu de bruxa Aqui, olha Olha aqui, olha É um guarda-roupa aqui, olha Antigo De madeira maciça Madeira, né? Olha que bonito Tem uma impressorinha Olha, abre aqui É o de cima, né? Olha que... Olha O guarda-roupa é de madeira mesmo Já não é essas porcaria de MDF Que tem hoje Olha O som O somzinho está bonito, hein? Olha Uma moradora ali que está Querendo levar o som Olha aqui, gente Uma casinha da hora Deixa eu dar o grau aqui Para vocês Aqui, olha Olha Tem umas coisas aqui, olha Geladeira Geladeirinha, gente Muito lixo na frente, olha Entendeu? Copo Copo Olha aqui Nossa Olha o negócio aqui A festa aqui foi boa, gente Cheio de camisinha aqui, olha Olha Tem um tex Ali, ó É O negócio aqui pegou fogo, gente Olha o fogão aqui, gente Olha Tudo Tudo abandonado, gente, ó Fogãozinho aqui Na verdade Está até conservado É sujo, ó Olha aqui O banheirinho Está no banheirinho Simples Tem descarga e tudo Papel Olha aqui, gente Tem outro quarto aqui, ó Olha aqui, gente Olha É um quarto aqui, ó Está no latim de cerveja Tem bastante murchigo, gente Olha aqui Olha aqui Olha lá Está vendo? Gente Olha aqui, gente Olha aqui, gente Olha a mesa Muito bem feita Olha aqui, ó Olha aqui, gente Olha Olha aqui, gente Olha 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 só de tanquinho E aqui, ó Parece que Estão plantando mandioca Aqui, ó Tem um quartinho aqui, gente Olha Olha Eu só não vou Mostrar para vocês ali, ó Que tem muito marimbonda ali, ó Ali já acharam Muita cobra ali, ó O rapaz estava falando Para nós Gente, beleza? Foi uma filmagem Meia rápida aí Uma casinha aí Para vocês, beleza? Se gostou Crita lá Deixe o seu comentário O seu like Beleza? E lembrando, gente Ative o sininho De notificação E dê uma força Se inscreve lá Para ajudar o nosso canal Beleza? Um abração Tchau, tchau Assiste e compartilhe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau